A Rússia acaba de tomar o controle da usina nuclear de Chernobyl, aquela usina nuclear conhecida da União Soviética que em abril de 1986 sofreu uma forte explosão causando com que aquela região ficasse até os dias de hoje com índices altos de radioatividade. A Rússia, portanto, acaba de tomar o controle da usina nuclear de Chernobyl, que estava sendo controlada pelas forças de segurança da Ucrânia. Nós estamos aguardando o pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Assim que Biden começar a falar, vamos entrar ao vivo mostrando o pronunciamento dele. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Portanto, enfatizando aqui para vocês, a Rússia está controlando a partir de agora a usina nuclear de Chernobyl. Voltamos já.